O que você viu a inchada? A inchada ele deixou no Pina, venha mais perto agora Marpé, Marpé, eu sou da Filosofar Tixena, no canal do YouTube, vem cá, Marpé. Como é o seu nome? Antônio. Você nasceu em Recife? Caruaru. É, faz quanto tempo que você mora em Recife? Ah, já faz um tempo eu gosto daqui. Você gosta daqui? Gostei muito amigo. É? É. E que missão é essa sua de sair pelo meio da rua gritando? Eu vou limpar mato. Você vai limpar mato? É, no Pina. No Pina? É. E por que que você sai gritando no meio da rua? Eu gosto de cantar. Você gosta de cantar? É. Você tem muitos amigos por aqui? Sim. Se quiserem tirar você dessa vida, você vai gostar ou você vai ficar triste? Não, eu gosto de cantar. Você gosta? Gosto. E se o prefeito disser... Canta no rádio, você pode cantar? Vamos aí, canta um pouquinho aí que eu vou botar você no YouTube. Não, eu ir no rádio só. Qual é a música aí? Canta só. Canta um pedacinho aí pra eu ver. Canta Maricinho. Diga o seu nome de novo. Antônio. Antônio de quê? Antônio F. Quanto é que você cobra pra limpar o mato? Três notinhas de vinte. Hã? Três notinhas de vinte. Três notinhas de vinte. É. Tem celular? Tem nada. Como é que a pessoa vai lhe achar? Eu passo aqui. No meio da rua? É, eu passo aqui andando. É só lhe chamar que você com três notinhas de vinte... Eu vou. Pinta um... É... Limpa o mato. Sim. Tá certo? Diretamente do mundo da arte. Filosofar de Sene. Antônio aí, ó. Limpa o mato. E aí